Música Como é que é pessoal? Eu sou o Saki e trago-vos aqui mais um vídeo no PBE, desta vez para vos falar das torres. Houve aqui algumas mudanças drásticas, principalmente nas Inner Towers e nas torres dos Inibitores. Ora bem, em relação às torres aqui do meio, o que é que acontece? Agora tem um shield. Um shield que, se for arrebentado, volta a regenerar, passar 30 segundos sem levar a dame. E tem outra vertente, é que enquanto este shield está up, também dá um shield aos aliados, em que ganhas 30 de escudo por segundo até ao máximo de 300. Este escudo, não ganhas o escudo se tiveres a levar o dame ativamente, ou então perdes o escudo quando te afastas. Em relação à Inner Towers inimiga, se os minions tiverem a dar dano na torre, o escudo não é partido. O escudo só vai abaixo com ataque de champions. Deixe-me só puxar isto um bocadito, e já vos mostro. Vamos lá ver aqui assim agora. Até vão fazer um flash só porque sim. Não sabia que uma boneca voltou para trás. Vamos lá, vamos lá puxar isto. Opa... Ah não há mana. Bom, bora. Querem ver? Ali a torre está a levar dano, mas o escudo não vai abaixo. Agora eu ataco e o escudo vai com os porcos. Basicamente é isto. A segunda mudança, a segunda torre a levar mudanças mais profundas foi a torre do Inhibitor. Que agora já não dá aqueles mísseis, já não manda aqueles mísseisitos, como as outras torres normalmente mandam. Mas tem um laser, tem um beam. Reparem. Tal, 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 tal. Isto é assim, que vai dando mais dano ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais tempo estás a levar com o laser, mais dano vai dando. Começa nos 100% e vai até aos 260%, se não me engano. Vamos aqui deixar isto ir. Pronto, aqui está. Isto aqui está-me a atacar, 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 atacar e vou morrer. Pum. Basicamente é isto, pessoal. Está diferente. Isto está interessante. Vamos lá ver, isto não se esqueçam que isto não é final. Isto pode ser tudo alterado. Mas, algumas mudanças interessantes que estão no PBE. Já agora, vou-vos mostrar aqui um easter egg. Aqui em baixo, nesta lápide. Ups. E spawn. Está aqui a Philosopher's Stone. Pronto. É um easter egg. Bem pessoal, se gostaram deem um like, subscrevam. Podem esperar sempre novos vídeos, sempre que sair assim alguma mudança mais drástica. Se quiserem ver alguma coisa já sabem, peçam aí nos comentários que eu posso fazer um videozinho a mostrar. Vá pessoal, um grande like para vocês e até à próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.